Durante Tinambarac, a comunidade e a aldeia Sokularan, Sokukameya, posto administrativo e Cristo Rei, consumo de Itbe e o Sibe Matan, também se dá o caso de Sobabemos. Mais tempo, Bailoron, a comunidade e a aldeia Refere, Susaratujetan, Bemos, também de Matan e Maran. Bailoron, não é? 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 Não Eles não têm sentido nenhum, mas o que eles já estão sendo criados. E agora, eles já estão sendo criados. A gente tem que sair de lá, eles não têm sentido nenhum. Mas eles não têm sentido nenhum, mas se eles não têm sentido nenhum. Então eles não têm sentido nenhum. O Estado competente é ajudar a gente a fazer a gente a fazer a gente. mas há tempo que a comunidade tem que só saber. Se a família e a aldeia sucularam, a população que a população que a população se tornou a ser um número de pessoas e se tornou a ser um número de pessoas. Antes, o Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Freitas Belohateten, resolve o problema de pessoas e a capital dele. O governo já planejou o levantamento de pessoas no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Dada a gente, que fornece pessoas para a comunidade e a capital dele de Hamutukhad. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, Jemim.